Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha. Hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que foi feito aqui no meu salão e esse em questão, gente, um cabelo bem desafiador, que caso você não tenha visto ainda chegar no seu salão, uma hora vai chegar e é bom tu saber como lidar com ele, tá bom? Então se você é novo por aqui já se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos. Todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao procedimento é só deixar aqui nos comentários e todos os produtos que eu usar pra fazer essa transformação vai ter link do site com cupom de desconto aqui na descrição, tá bom? Tudo que eu uso aqui no meu salão, gente, que eu trago vídeo de passo a passo aqui no canal, são coisas que eu uso realmente. Eu trago aqui pro canal os vídeos das coisas que eu faço no salão e o que eu uso eu sempre deixo aqui na descrição como foi que eu fiz pra conseguir, pra você conseguir também. Pra quem é novo aqui, recentemente eu comecei a trabalhar com essa marca Slory Profissional. Esse kit que eu tô trabalhando aí, né, que a Gabriela tá fazendo esse alisamento, é um kit de progressiva sem formol, é o kit S-Li, é uma progressiva de três passos e eu sei que pra quem me acompanha há mais tempo, quem é novo não sabe, né, mas pra quem me acompanha há mais tempo pode achar estranho eu usar uma progressiva de três passos porque geralmente eu uso de passo único. Gente, mas eu comentei no Instagram que eu tinha feito um curso novo, eu estudei, né, com ano passado foi, no final do ano passado eu fiz um curso com um químico e ele falou sobre a importância dos tratamentos depois do alisamento, depois de qualquer transformação, então desde que eu fiz esse curso que eu comecei em uma busca incansavelmente por novos produtos. Mudei um pouquinho o meu jeito de trabalhar aqui no salão e detalhe que eu já recebi perguntas de muitas pessoas, Glorinha, você parou de trabalhar com as marcas que você trabalhava? Não, eu não parei, eu já expliquei em vários vídeos, mas eu ainda continuo recebendo essa mesma pergunta. Eu não parei, gente, porque os produtos, porque eu fiz um curso novo e aprendi coisas novas, não significa que as coisas que eu usava antes começaram a ser ruins não, tá, gente? Eu só mudei a minha forma de enxergar algumas coisas, só tem uma coisa que eu não trabalho mais aqui no meu salão, não da forma que eu trabalhava, mas que provavelmente em breve eu vou falar pra vocês, depois eu conto, tá? Mas antes da gente prosseguir nessa minha linha de raciocínio, olhem o antes desse cabelo, por que ele é desafiador? Porque a primeira coisa que vocês falam, Glorinha, essas progressivas que você usa podem ser usadas em loira? Olha pro antes desse cabelo. O primeiro ponto que você deve observar é um cabelo descolorido, mas essa descoloração foi feita de uma forma totalmente incorreta, tá cheio de manchas, tá cheio de irregularidades, mas a cliente não quer corrigir, ela veio a primeira vez aqui pro salão, ela veio decidida pra alisar. O cabelo dela é muito fino, então assim, quando o cabelo é fino e tem descoloração, gente, ele embaraça muito fácil, dá muito trabalho lidar com esse cabelo. E ele não embaraça muito fácil só nessa hora aí que vocês estão vendo, não, né, na hora da aplicação do produto, porque ele tá lavado só de shampoo, não. Ele embaraça até na hora da chapinha, o cabelo selando ele ainda assim embaraça, então dá bastante trabalho trabalhar com o cabelo assim. E aí, voltando, né, vocês perguntam muito sobre progressivas próprias para cabelo loiro. E assim, gente, não existe um padrão pra você dizer assim, não, a loira só vai usar isso aqui, até porque, olhem pra esse cabelo. Ele é um cabelo descolorido, mas ela não é loira. Ela fez uma iluminação, o cabelo ainda tá com reflexos alaranjados, então era, eu acho que era uma iluminação, né, como eu disse, não foi eu que fiz. Ela não era cliente aqui do salão, foi a primeira vez que ela veio aqui, então não dá pra eu saber qual foi a proposta desse cabelo. Então, assim, ela fez, né, essa descoloração. Se eu usar uma progressiva blonde aí, não faz diferença nenhuma nesse cabelo. Por quê? Porque a cor que vem na progressiva blonde, ela não neutraliza esses tons aí indesejados, esses tons alaranjados, ela não neutraliza. Então, tenha em mente que progressiva pra loira, ela é só mais uma progressiva com cor na composição pra poder neutralizar os tons indesejados. Porém, se esse loiro tiver feito bem feito e se a cliente ainda desejar ser loira, porque se ela não quiser mais ser loira, se ela for escurecer, não faz diferença nenhuma. Desde que eu comecei a trabalhar com a Slory, né, com essa linha S-Liz, eu sei que vocês me vêem falando muito da progressiva e não tanto dos outros produtos. É porque é o que a gente mais usa aqui no salão, tá, gente? Mas eles têm mais produtos e depois eu mostro pra vocês. Desde que eu comecei, eu falei pra vocês que tem aumentado muito o fluxo de clientes aqui no salão que nunca tinham vindo aqui. Clientes que nunca tinham vindo fazer o cabelo aqui, que vieram a primeira vez. Como, mais uma vez, essa daí também é a primeira vez. Eu não conhecia essa cliente, ela veio a primeira vez fazer o alisamento e já fez com o kit S-Liz. Pra mim, fez muita diferença. Eu sempre falo pra vocês que quando eu trago produto novo e diferente, que as minhas clientes nunca viram, que nunca usaram, isso atrai muito o público novo. Eu já tinha dito isso pra vocês, né? Então, com essa cliente não foi diferente, ela chegou, pediu pra fazer esse procedimento com a marca, então a gente fez e assim a gente vai. Aí, vamos lá. O primeiro ponto aqui, se vocês observarem, né, quando a gente trabalha com a progressiva de três passos, ela tem tudo. Ela tem tudo pra começar, fazer o procedimento e concluir. Quando a gente, quando eu fiz o curso, que eu disse pra vocês, né, o químico que fez, que ministrou o curso, ele tem uma marca própria, né? E aí, ele fala sobre a importância e tudo mais e assim, eu achei muito interessante. Por quê? Porque ele diz assim, olha, quando você faz uma progressiva de passo único, essa progressiva, ela faz a função dela de alisar. Ok, beleza. Quando você faz uma progressiva que ela já tem todos os passos, ela prepara, ela faz o procedimento e ela trata o cabelo pós esse procedimento. Por quê? Eu tinha comentado isso no Instagram e rendeu muito questionamento. Quando a gente faz uma progressiva, a gente usa um produto ácido, né, que como eu não trabalho com formol, eu só trabalho com ácido. E ácido, vocês sabem, na tabela de pH, baixa bastante o pH do cabelo, quando a gente trabalha com uma progressiva ácida. E aí, o terceiro passo da progressiva, ele vem com a proposta de instabilizar o pH. Aí, o que foi que eu recebi de questionamento? Glorinha, como assim estabilizar o pH se tu já usou uma progressiva ácida? Gente, instabilizar não significa descer o pH não, viu? Então, isso faz com que você entenda que o cabelo precisa sempre desse cuidado. Aí, você vai lá e me diz, não, Glorinha, mas eu tenho um tratamento pós-química que eu posso usar aqui no salão. Eu vi sobre isso, né? Eu vi ele falando sobre isso e isso que eu tô dizendo pra vocês não é pra você, ah, você precisa ter esse kit aqui. Não, você pode fazer de jeito que você achar melhor. Eu aprendi dessa forma, então, por isso, eu preferi optar por ter um kit de três passos. Continuo trabalhando com progressiva de passo único, onde eu faço tratamento pós-química com outra máscara aqui, porque quem decide é as clientes. eu sei o que é melhor pra elas. Mas abrir a mente e essas coisas que eu vim aprendendo novas, eu quero botar em prática. Quero botar em prática e como estou colocando, né? E aí, eu tenho esse kit, onde eu trabalho inteiramente em um cabelo, fazendo tudo com a mesma linha, fazendo tudo. A limpeza, o alisamento e a instabilização de pH, que significa trazer o pH pro seu estado natural, porque quando a gente super aquece o cabelo pra ativar o alisamento, a gente alcaliniza o fio, não abre a cutícula, mas alcaliniza o fio. Então, assim, vocês têm que entender que isso tem diferença. Mas vamos lá, seguimos. Aí, o questionamento é, não é uma progressiva blonde? Não faz diferença, gente. Não vai fazer diferença no resultado desse alisamento. O cabelo dela não é loiro, ele tá como se fosse um... era como se fosse uma cor de iluminação. Então, a progressiva blonde não neutraliza esses tons aí de jeito nenhum. Na hora de finalizar, se você super aquecer, o cabelo sempre vai desbotar, sendo ela blonde ou não. Eu acredito que, quando você trabalha com a progressiva blonde, você trabalha mais com aquela segurança. Ah, não vai amarelar, mas se aquecer muito, ele amarela do mesmo jeito. E se não aquecer, não tem o liso 100%. Botem isso na cabeça de vocês. No caso dessa cliente, a gente trabalhou com muita cautela, por quê? Por conta do que eu falei pra vocês. O cabelo dela era muito fino e estava bastante ressecado. Eu acredito que, pelo fato dela não estar gostando mais dele do jeito que era, né? Cacheado, dela tá super aquecendo muito. Então, assim, pranchando muito, né? Então, resseca bastante. Então, todo cuidado é pouco pra trabalhar com um cabelo que já está ressecado, já tem uma fibra fina, ainda mais é descolorido. Aí, pronto. Pra preparação desse cabelo, a gente usou o primeiro passo, que é o shampoo. A gente lavou o cabelo da cliente, bem lavadinho. Depois de lavar, aí vem a parte da aplicação. Você tem a opção de tirar a umidade do cabelo ou você pode aplicar com ele úmido. Por quê? Eu tenho visto muitas pessoas usando dessa estratégia pra dizer, ah, o ácido, ele age na umidade. Eu preciso que o cabelo esteja úmido pra poder penetrar. Aí, a pessoa vai lá, seca 100% o cabelo, aplica o produto e coloca uma touca plástica. E eu não recomendo isso, gente, porque minhas alunas, eu fico muito triste por conta disso. Minhas alunas, eu tenho alunas que fizeram um curso comigo, não viram eu ensinar isso, ver outras pessoas ensinar, aí elas fazem, dá errado e elas vêm me perguntar o que fazer ou me perguntar por que que deu errado, sendo que eu não ensinei elas a fazerem isso. Eu sei que eu tenho que sentar ainda, eu pretendo fazer uma live só pra falar isso com vocês. Por que que vocês vêm me perguntar como resolver um problema que vocês adquiriram ouvindo outra pessoa ensinar? Porque eu não ensino. E aí, eu não faço, não indico. Se você precisa do cabelo úmido, então não tire o excesso da água, deixe ele úmido. Porque quando o cabelo está úmido, ele é mais, como é que se diz, sensível a receber o produto, fica mais maleável. Então, com o cabelo ainda úmido é que eu aplico, mas eu tiro a água pra não ficar pingando, escorrendo. Depois que você aplica o produto, você pode deixar ele agir sem nenhuma touca. Não bota touca, não bota papel filme, não bota nada. Pronto, feito isso, depois de todo o processo de agir ali o produto no cabelo, você vem fazendo enxágua de 100%, não precisa aplicar nada, gente. Só enxágua. Não precisa fazer tratamento naquele momento, sabe? Ó, aí pronto. Feito isso, você tirou o produto, escovou e pranchou, aí vem a parte do tratamento. Observem que o cabelo já tá todo enlinhado de novo no lavatório. Só que esse terceiro passo, assim que você aplica ele, ele desmaia o cabelo. É muito rápido, muito rápido mesmo. Aí, ó, a Gabriela vem aplicando e logo em seguida vem com a escova alinhando. Ele deslinha muito fácil, muito fácil mesmo. Então, é só você vir com a escovinha mágica, aplicando o produto e alinhando o fio pra poder conseguir deixar ele todo certinho, porque como foi feito o selamento, ele precisa ficar alinhado. Pra finalizar, olha, olhem só, já dá pra você ver que o cabelo ficou super liso, né? Pra finalizar, é só aplicar um protetor térmico pra agora poder secar esse cabelo. Todo passo a passo, gente, ele sendo seguido respeitosamente, você vai ter um bom resultado, vai ter um alisamento perfeito. Observem que a cor que tá o cabelo agora é a mesma cor que tava quando ela chegou. Ele não mudou a cor por não ser uma progressiva blonde, porque não faz diferença, como eu disse pra vocês. O que é amarela ou que desbota a cor do cabelo é o excesso de calor e não o foco do produto em si, tá? E pra dar acabamento depois de todo esse processo agora, ela vem com reparador de pontas, apliquem todo o comprimento, depois só o que sobra ali um pouquinho na mão é que ela passa na parte de cima, ó. Pronto, só assim, finaliza o cabelo. Esse foi o resultado final, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Se você é novo por aqui, todos os produtos que eu usei vai ter link aqui na descrição, tem o link das redes sociais, da Slory Profissional, caso vocês queiram conhecer direitinho, tem cupom de desconto e tudo mais, vocês já sabem, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.